É, meus amigos, essa nova temporada aí de sangue já tá a todo vapor, tivemos renovação de santuário, moda invasão já tá rufando aqui também, em breve teremos conteúdo dele pra vocês, mas no vídeo de hoje, cara, eu preciso mostrar pra vocês aqui, pessoal, todos os trajes, todas as skins raras aqui que você pode conseguir no santuário ao gastar aí as suas moedas, vou falar a quantidade de moedas totais dessa segunda temporada que vocês precisam ter pra poder coletar todos os itens do santuário também, e algumas skins que estão na lojinha que vocês podem pegar gratuitamente também, diretamente neste santuário. Saudações, Delício Caio Nobre, e bora lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, você curte a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema, né, cara? Deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados no esquema. Então, vamos lá, meus amigos, sem mais delongas. Assim que o jogo atualizou, pessoal, a primeira coisa que eu fiz foi vir justamente aqui no santuário pra poder já fechar ele totalmente, ou seja, todos os itens da segunda temporada aí, né, do santuário também, eu já pude coletar por aqui e vocês precisam ter no total 65 mil moedas de ouro pra poder pegar todos os itens disponíveis nessa segunda temporada do santuário, tá? A primeira temporada, se eu bem me lembro, foi em torno de 140 mil moedas que eu gastei. E aí, assim que eles renovaram essa temporada, né, e iniciaram a segunda, eu gastei 65 mil. Um farm que a gente pode fazer, obviamente, ali jogando o modo invasão, conseguindo brutales, uns followers victories ali também e tal, pra gente poder angariar um pouco mais de moedas. E aí, conseguindo isso, vocês vão conseguir resgatar todos os itens. Agora, com relação aos itens especificamente, tá? Inclusive, vamos começar aqui já com dois itens da loja que a gente pode conseguir gratuitamente no santuário, cara. Sim, a gente não vai precisar gastar grana real pra poder comprar os Dragon Crystals pra poder recuperar aí, pegar essas skins, na verdade, né? Deixa eu só abrir aqui primeiro pra vocês. Obviamente, não vai ser skin do Sub-Zero e nem da Limei. Essas aqui são skins realmente premium pra gente poder comprar com os Dragon Crystals, infelizmente, ou farmando essas moedas aí dentro do jogo. Mas, mas, a gente pode conseguir esse pacote de skins aqui da Kitana, Shiva Hanatai, e também todas as skins do Jax do Mortal Kombat 3, diretamente no santuário. Vocês podem ver aqui que no caso do Jax, ó, ele já tá com um checadozinho aqui, porque eu já peguei tudo que tinha pra poder pegar dele lá no santuário. Aqui da Kitana, provavelmente tá faltando alguma cor, entendeu, da skin dela pra poder pegar. E aí, meus amigos, com relação às outras skins ali que a gente pode conseguir, eu até deixei uma listinha separada aqui, porque uma coisa legal, tá, nessa segunda temporada que eu achei que eles fizeram, foi, diferente da primeira, que a gente tinha muito concept art, negócio de cenário lá também pra gente poder resgatar e tudo, cara, nessa segunda temporada, do santuário aqui no caso, né, são basicamente todos os itens skins de personagens, todos eles. Alguns são aparências, né, que tem essa diferenciação, eles mostram pra gente quando a gente resgata o item de aparência e skin. A aparência, no caso, você pega um design aqui já conhecido do personagem, e eles vão e muda a cor dele só, pra uma cor diferentona ali. Skin, no caso, ele pode sim ter o mesmo design de uma roupa já existente aqui no jogo desde a primeira temporada, mas ele traz alguma mudança no corpo do personagem, como tá acontecendo aqui agora na temporada de sangue, que eles estão ficando com um corpo cinza, todo manchado de sangue e tudo. Então, eu separei aqui exatamente as skins, que são as raras aí que a gente consegue diretamente aqui no santuário. Primeiro de tudo, vamos dar uma olhada aqui, ó, vamos começar pelo nosso querido Jax, cara, rapidão. Nosso querido Jax aqui, ó, já temos aí disponível todas as cores dele, da skin, né, do Mortal Kombat 3, que eu peguei todas lá no santuário, tá, pessoal? Aí, ó, temos aí o nosso Jax com a calça tradicional, né, com esse roxo ali, é roxo, né, e a parada meio cinza, preta ali do lado. Temos algumas cores diferentes aqui também, muda até a tonalidade dos braços de ferro dele ali, ó, a mudança das cores também, ó. Bem legal isso, esse dourado ali também ficou massa. Ó, um tom mais rosa ali com amarelo, dando uma mesclada ali com preto e vermelho. Então, temos aqui Jax do Mortal Kombat 3, vou até selecionar essa skin aqui, é tradicional, gosto pra caramba, né, com os bração de ferro aí, muito legal. E aí, com relação à Kitana, né, que é a outra skin também que tá lá na lojinha, que a gente pode comprar com os Dragon Crystals, mas não tem essa necessidade, porque a gente pode pegar ela gratuitamente lá no santuário, farmando as moedas de ouro no invasão, né. Temos aqui a nossa querida Kitana, e aqui está, meus amigos, ó, Trajishiva Renatai. Inclusive, eu tava falando agora há pouco, né, com relação a faltar alguma coisa lá, pode ser que seja a gear dessa skin aqui. Eu não cheguei a verificar ainda, tá, se essa skin tem uma gear específica pra ela. Pode ser que tenha, né, depois eu vou até dar uma olhada lá na lojinha melhor, pra poder saber porque que ainda tá 80% concluída, e não 100% igual do Jax. Mas beleza, a gente já tem a skin, a gente resgata ela lá no santuário, inclusive todas essas cores aqui, ó, diferentes dessa skin, eu peguei lá também. Olha só que bonita essa daqui, cara. Pra quem não se lembra, essa skin é dela lá no modo história, quando eles tão lá naquele festival, e o Reptile lá tá invisível, quando eles fogem da prisão e tudo mais. Então, a Kitana tá utilizando essa skin aqui, cara, que realmente é muito, muito bonita, e é uma skin da Kitana sem a máscara, que você tem certeza que muita gente queria, né, uma skin dela sem máscara e tal, e tá aí. Kitana sem máscara, com essas cores aqui bem bonitas pra personagem. Inclusive, aproveitando, já tô até deixando aqui minha listinha do lado pra poder lembrar, né, que são muitas skins aqui raras que eles trouxeram pra gente. A gente tem a Ataque Vampírico, também da nossa querida Kitana, deixa eu só ver onde é que ela tá, ó. É essa aqui, ó. Exatamente essa skin aqui também que a gente consegue lá no modo invasão, não invasão, desculpa, no santuário, ó. Ataque Vampírico. Já é uma skin já tematizada dessa temporada e tal, bem bonita também, né. Massa pra caramba. E aí, seguindo aqui, meus amigos, ó, nós temos também skins raras pro nosso querido Raiden, que eu peguei lá no santuário. Vamos lá, Raiden. Deixa eu ver o nome aqui. É Raio de Ishor o nome. Deixa eu ver aqui. Porque são várias skins, cara. Eu já peguei algumas bem diferentes também aqui com relação aos... Aqui, ó, Raio de Ishor. Esse daqui é outro traje que a gente pega também lá no santuário, né, diretamente nele ali. E aí, seguindo aqui, ó, nós temos também para o nosso querido Reiko. Vamos lá no Reiko aqui também. A skin dele aqui na minha listinha é Juramento de Sangue, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó, essa skin aqui também a gente pega diretamente lá no santuário. Mano, ficou muito legal os detalhes de sangue no rosto dele, assim, sabe? Inclusive na parte onde fica aquela pintura dos olhos, né? Ficou um... Eles deram um toque bem especial para essa skin dele aqui. Olha o corte aqui no ombro dele também, ó, com o sangue escorrendo e tal. Ficou muito legal. Muito legal mesmo. E aí a gente tem também skin para o Johnny Cage. Vamos lá. Nosso querido Johnny aqui. A gente tem essa aparência dele aqui, ó. Homem Sangrento, o nome da skin. Deixa eu ver aqui qual que é. Acho que é essa daqui, né? Porque, mano, eu já peguei tanta skin para o personagem que eu fico até perdido que tem hora. Não, volta pra cá. Aqui, ó. Homem Sangrento. Exatamente essa skin aqui também que a gente pega diretamente lá no santuário para o Johnny Cage, ó. Bem massa também. É a skin tradicional dele, né? Com o tema de sangue aí e tal. Ó, o corpo dele todo cheio de sangue, a pele cinza e tal. Vamos lá para o nosso querido Smoke aqui agora também na minha listinha, que tem a Trilha de Ishore com o nome da skin. Quase que o mesmo nome ali do nosso querido Raiden. Vamos lá. Esse Moacão da Massa aqui, ó. Ele tem aqui também... Deixa eu ver... Acho que é essa daqui, na verdade, ó. É essa daqui mesmo, ó. Trilha de Ishore. Também é outra skin que a gente pega lá diretamente no santuário muito bonita com esses tons cinza, vermelho, a pele do personagem cinza ali também com as manchas de sangue pelo corpo e tal. Bem massa, bem massa. Seguindo a lista aqui, pessoal, nós temos o nosso querido Reptile também com uma skin chamada Fator de Ishore. É outro nome também similar. Deixa eu ver se tá aqui, ó. É esse aqui mesmo. Aí, ó. Fator de Ishore. Outra skin também que a gente consegue lá diretamente no santuário. Eu particularmente, particularmente, pessoal, não gosto muito dessa skin do Reptile não, viu? Sei lá, me parece uma skin de ninja, assim. Eu prefiro muito mais a primeira aqui, a tradicional. Espero que eles adicionem outros tipos de design, né? De trajes aqui pro nosso querido Reptile. Mas tem mais essa aparência pra gente poder pegar lá diretamente no santuário também. Nós temos skin para o Rain, meus amigos. Aqui na minha listinha, Ciclone de Sangue, o nome da skin que a gente pegou lá pra ele, ó. Eu acho que tá no outro aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Ciclone de Sangue é outra skin também rara que a gente consegue lá diretamente no santuário. Né? Uma cor diferente aí pro personagem e tudo. Inclusive, depois eu tenho até que dar uma checada se lá nos itens de temporada são essas mesmas skins, tá? Ou se são cores diferentes que a gente pode comprar diretamente lá com as moedas prateadas. Se comparado a essas que a gente consegue aqui no santuário, tá? Mas essa daqui é mais uma que a gente consegue por lá. Nós temos também... Mano, essa do Havik, pessoal, eu achei muito da hora e a gente consegue no santuário, cara, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Soberano Esquecido o nome dessa skin dele, ó. Que é justamente essa aqui, ó. Olha que da hora. Eu acho, caras, que essa skin tá bugada. Reparem na imagem que a skin dele tradicionalmente não vem com o cabelinho caído aqui. Ele vem com um capacetinho ali, ó. Que parece muito, lembra muito o Havik de antigamente da era 3D. Só que aqui não tá mudando, cara. Devia mudar pro capacetinho, entendeu? Até porque a gear dele não é esse capacete. Ou é? Deixa eu ver. Ah, na verdade é o capacete. Sim. Mas não tem o capacete como gear aqui pra gente poder mudar, entendeu? Então, assim, achei bem estranho. Bem estranho mesmo. Isso daqui. Porque deveria, pelo menos, vir a gear junto, né? Não sei. Não sei. Realmente ficou bem esquisito isso daqui porque na imagem da skin a gente vê ele com um capacetinho. Quando a gente coloca ela aqui não tá com ele, entendeu? Pode ser que realmente tenha que liberar essa gear depois. Se vocês tiverem pegado essa skin já ou tiverem um capacetinho parecido com esse aqui deixa aqui embaixo nos comentários. Mas, particularmente, eu achei muito, muito da hora essa skin, cara. Temos o Liu Kang, cara. Com uma skin diferenciada também lá no Santuário também, ó. Se a gente vier aqui a gente tem essa skin do Liu Kang aqui que é a Veias em Chama. Tava conferindo aqui na minha listinha. Essa daqui a gente consegue também pegar lá diretamente no Santuário gastando as nossas moedinhas. Temos aqui mais uma do nosso querido Scorpion. Sim, rapaz. Temos skin do Scorpion também com o nome Pulso de Fogo. Observeu, o Scorpion tem vários tipos de skins diferentes, né, bicho? Eles tem que adicionar mais personagens aqui também, poxa, né, The Helms. Agora, deixa eu ver, o problema é eu achar qual que é, ó. Essa daqui é Fogo Sanguinário, ó. É outra skin que, inclusive, se vocês quiserem, eu mostro como vocês conseguem essa daqui, cara, que é bem da hora também. É Pulso de Fogo o nome da skin. Eu acho que é essa daqui, ó. Exatamente essa daqui, ó. A gente também consegue ela diretamente lá no Santuário, pessoal. E aí, meus amigos, por fim, dos itens raros que a gente consegue lá, eu também peguei uma gear lendária pro nosso querido Shinsung. E foi essa gear aqui, ó. Garras de Jurisdok. Essa é uma garra que eu consegui também lá no Invasão. Acho que foi um dos últimos itens que eu peguei, inclusive, quando eu tava resgatando todos eles lá, né, pro nosso querido Shangão também. Então, assim, pessoal, basicamente, das skins raras, tá, que a gente consegue lá, diferentonas e tudo, assim, que mudam na aparência do personagem, até mesmo a pele dele, são essas aqui. A gente consegue muitas outras skins, mas são aparências, né, que, assim como eu expliquei no início do vídeo, é basicamente o design já conhecido dos personagens ali na primeira temporada e tal, só que com uma cor diferente. Essas aqui que eu mostrei pra vocês são as skins que, além de trazerem um design parecido com uma cor diferente, mudam também algum aspecto no corpo desses lutadores. Então, espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos, esse videozinho trazendo pra vocês todos os itens raros que vocês podem conseguir no Santuário. Agora vocês já estão cientes e também da quantidade de moedas que vocês precisam ter pra poder resgatar todos esses itens. Comentem aí embaixo se vocês já resgataram tudo, se vocês ainda estão nesse processo, se vocês estão farmando as moedas de ouro e tal. Eu vou adorar ver os comentários de todos, meus amigos, e mais uma vez, não se esqueça de deixar aquele like zão maroto aí, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais e... fuemos, meus amigos! E aí